Oi gente, bem-vinda a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou contar, na verdade, né? Contar um pouco pra vocês o que aconteceu comigo Ai gente, eu não acredito que isso aconteceu Quer dizer, gente, acho que nunca vai acontecer Porque eu me achava esperta, assim Porque eu vou cair num golpe desse Realmente eu acho que minha mente bugou pra isso ter acontecido Eu tava no meu estágio, né? Aí eu tava sem fazer nada E eu tava mexendo no celular, no Instagram Aí tu viu nos stories E quando eu tava vendo apareceu um de uma amiga de infância Só que assim, a gente não se falava mais A gente não tinha contato Mas a gente se seguia Eu seguia a mãe dela Se seguia ela E tinha, assim, nos stories dela Eu não lembro direito Mas tinha Tipo, uma renda extra Coisa assim Tipo, eu fui ver E tinha uma tabela de preço de PIX Aí nessa tabela tinha o valor que você depositava E o valor que você ganhava Aí eu passei, né? Deixei pra lá Aí eu... Não sei assim Assim, do nada Eu voltei lá Eu fui no Instagram dela E olhei esse... Esse... História de novo Me interessei Porque, tipo assim Você depositava um valor E no... E eles devolvia duas vezes a mais Do que o valor que você depositou Entendeu? Aí eu fui falar com ela No Instagram Aí ela disse que era super confiável E me deu o PIX de outras pessoas E... Aí eu vi, né? Tinha lá os prints Mas só, gente Se você reparar bem Dá pra ver que... Que é... Que é print... É... De mentira, sabe? Assim, eles vão colando fotos um no outro Dá pra ver Se você reparar bem Aí eu, iludida com o valor Ela me falou que... Ela dava garantia Se o PIX não cair Ela me devolvi o valor Tipo assim Ela era responsável, né? Aí... Eu vim pra casa Isso... Eu conversei lá Num estágio Aí eu vim pra casa Aí ela falou comigo Cadê Deus? Vai dar certo? Aí eu fui olhar de novo Os prints Fui olhar o vídeo E me interessei Aí... Fiz o PIX Fiz o PIX num valor de 400 reais Aí eu ia ganhar Acho que era 2.500 Você faz esse PIX E você... Ele devolviu em menos de 5 minutos Esses 2.500 Aí... Passou mais de 5 minutos Que eu falei Ainda não caiu Eu falei com ela Aí sabe o que ela falou? Ela falou assim Não, você tem que fazer mais 400 Que você vai ganhar o dobro Eu falei Não, eu quero o... O que eu fiz, né? De 400 Primeiro deixa eu... Eu ver se esse vai dar certo Aí ela falou Pois tava Só um momento Aí demorou 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 Aí ela falou Não, mas é bom você fazer mais 400 Que vai cair Aí eu falei Não, eu quero o meu De 400 que eu fiz agora De 2.500 Que eu recebi no caso, né? Aí ela falou Ela me bloqueou Quando ela me bloqueou Eu pronto Sofri um golpe Gente, eu nem acredito Passei Fiquei mal Assim, sabe? Porque é chato, né? É só o futuro A gente chegar a 400 Hoje em dia Principalmente na situação Que o Brasil tá Sem nada assim Aí eu fui Aí a gente tem um amigo Em comum no Instagram Eu fui Passando os stories E vi Que ela tinha colocado Que o Instagram Dessa minha amiga Fui hackeada Aí eles estavam Fazendo isso Aí eu falei com ela Olha, caiu um golpe Da minha Da nossa amiga em comum Olha, caiu um golpe Mulher Ela ficou falando comigo E tal Só que assim, né? Falei pra minha mãe Também pra todo mundo E esse dinheiro Eu já ia pagar Uma conta com ele, tá? Aí a minha mãe Me ajudou Sem poder também Me emprestou Esse dinheiro Pra pagar a minha conta Porque senão Eu tava desesperada Aí também Eu fiquei chateada Porque ela não Essa minha amiga Ela não veio falar Comigo sem saber, né? O que aconteceu O que eles falaram A gente não tinha contato De estar conversando Tipo WhatsApp Essas redes sociais Mas a gente tinha Instagram O Instagram dela Me bloqueou Mas assim Eu segui a mãe dela A mãe dela me segue Ela poderia falar Pelo da mãe dela, né? Perguntar Olha como é que aconteceu Isso, não sei o que Porque assim Ela não tem culpa Claro que o Instagram Foi hackeado Mas tipo assim Ela não veio falar comigo Ela não perguntou Como é que eu tava O que foi que eles fizeram, tá? Então assim Depois desse golpe Que eu sofri Várias pessoas que eu conheço Foram hackeadas também No Instagram Então E estavam fazendo Vendendo coisas Assim, sabe? Baratas O povo cai, né? Aí assim É pra servir de alerta Pra vocês Quando vocês verem Esses golpes de pix Golpes de TV Vendendo barato Isso é golpe Gente Não é verdade Vocês tem que prestar atenção Nos prints que eles mandam É vídeo também O vídeo que ele me mandou Era de uma pessoa De outro estado Com outro sotaque Eu fui me tocar Depois que eu sofri o golpe Dá pra gente perceber A gente analisar bem Porque Eu tava tão assim Querendo ganhar Pra não pagar minhas contas Que tá minhas contas Que eu fiquei cega Fiquei cega total É ruim Você sofrer um golpe De vez Claro que tem gente Que sofre muito mais Mas tipo assim Pra mim Esse valor É muito Entendeu? Porque a gente sofre Pra ganhar esse valor Pra pagar a conta A gente sofre Trabalha pra pagar a conta Na verdade E ainda Sofrer um golpe desse É bem Traumatizante Um pouco Então Eu quis fazer esse vídeo Pra servir de alerta Pra vocês também Não cair Claro que vai ter gente Que vai cair Como eu cair Mas Serve de alerta E pra contar um pouco Dessa história pra vocês Que eu queria compartilhar E é isso gente Tô aqui Graças a Deus Minha mãe me ajudou Com meu pai E dá tudo certo Então esse foi um vídeo É um vídeo curtinho Só pra mostrar Só pra contar pra vocês Essa história que aconteceu Comigo E é isso tá Espero que vocês tenham gostado Curtem Comentem Compartilhem Me sigam nas redes sociais Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá E é isso Tchau 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 Tchau